E aí gente, bom, hoje vamos falar de mais um episódio, agora a gente vai falar sobre o episódio 4, né, de Billie E assim, que episódio tenso foi esse? Esse é o episódio perfeito! Vamos conversar um pouco sobre ele, tá bom, e o que aconteceu nesse episódio Lembrando a vocês que eu tenho vídeo análise aqui de todos os episódios dessa temporada Dá uma olhadinha aqui na descrição, tá bom? Os que não saiu, estão saindo no decorrer da semana Tem também vlog de maratona, que eu tô maratonando, fazendo análise Tá rolando trem doido aqui em casa, hoje eu fiquei por conta disso Então vai dar uma olhadinha aqui nos outros vídeos, tá? E hoje a gente vai comentar sobre o episódio 4 Então aqui nos comentários, deixe aí o seu ponto de vista, o seu comentário, a sua análise sobre o episódio 4, tá? Nos outros episódios você comenta sobre o episódio a seguir ou os anteriores, ok? Aqui é sobre o episódio 4 Antes de começar, se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais Todas, Patrick Rocha PR Lembrando que aqui na descrição tem meios de você contribuir com o crescimento do canal Tem o botão também escrito aí, valeu, que é um coraçãozinho ali Você contribui financeiramente pro crescimento do canal, ok? Então vamos lá, gente Bom, eu tô adorando esses filminhos que são esses episódios dessa série Sério, tô adorando o real, essa série é perfeita Ela é perfeita Então assim, a gente começa o episódio com o pessoal do governo que apareceu lá na casa do Jonathan Do episódio passado Chegando lá, contando pra eles a real, mandando a real Contando o que que tá acontecendo, falando que Hawks estão em perigo As pessoas tão morrendo lá E a Eleven foi com aquele outro cara lá Tentar trazer os poderes dela de volta O que me levou o questionamento Vocês lembram que nos últimos vídeos eu até cheguei a comentar Ah, tem fotos dela com o elenco E ela com o cabelo raspado e tal Que eu pensei que seria flashback Mas eu tô começando a achar que essas fotos seriam de como esse Sam vai trazer o poder dela de volta, né? Aí vão raspar o cabelo dela de novo, aquela coisa toda E fazer todos aqueles experimentos com ela pra trazer os poderes de volta Lembrando a vocês, gente, que eu tô assistindo um episódio Fazendo um vlog de maratona e vindo aqui analisar esse episódio Depois eu vou, assisto o próximo Eu não assisti toda a temporada Então nesse vídeo eu realmente assisti só até o episódio 4 Tá bom? E eu tô assim ansiosa pra me assistir o próximo Porque esse episódio foi tenso Os meninos ficam meio cabulosos com isso, né? Falam, não, a gente quer resposta O que que tá acontecendo Fala a verdade E a gente quer que vocês, ó Agilizem aí Porque não tá dando pra manter meia informação, não Aí o pessoal do governo fala Ó, vocês vão ficar aqui Sem contato com o pessoal de fora Estamos investigando A Eleven tá trabalhando com o cara lá Vocês vão ficar quietinho até tudo tá resolvido Aí você fica, a gente pode demorar semanas, meses, não sabemos A gente não vai ficar aqui não Aí nisso eles armam um planinho ali de chamar O amiguinho lá da pizza Pra ir lá Finge, ah, tô entregando uma pizza E eles, ó, picar o pé e voltar pra Hawkins Já que Hawkins estão precisando E as coisas estão acontecendo lá E os amigos deles estão em perigo Só que Nesse meio tempo De colocar o plano em prática e tal O que que acontece Chega uma galera lá Na casa do Jonathan E someia tiro pra tudo quanto é lado Aí a gente fica O que que tá acontecendo? O povo agora tá sendo baleado Um dos guardinhas lá Os policiais que estavam lá fazendo a escolta deles Morreram no tiroteio E eles correm Aí chega o menino da pizza Eles pulam pra dentro do carro da pizza E, ó Vambora Aí nisso a gente tem outro arco Que é da Da Josefa Joyce Onde ela tá com o Murray Lá no Alasca, né Tentando trazer o Hopper de volta Aí eles conversam lá com o Yuri, né Que é o cara lá Falando, ó Ele falando Vou contar todo o dinheiro Aí ele conta o dinheiro Nesse meio tempo O Hopper vai lá e foge, né Que o Hopper Ele Quebra o pau lá na prisão, né Aí tá lá Quebra um pau literalmente Que ele quebra a marreta dele ali Vai lá e fala Ah, quebrou Quero o outro Aí nisso dele chegar lá Falando quebrou Quer outra Ele pega e desmaia um Aí chega outro lá Ele pega e desmaia outro Só que esse outro Consegue alertar os outros Aí ele foge por cima da cabana Quando eles entraram na cabana ali Ele foge por cima da cabana Aí na hora que os outros entram Ele tinha ligado Uma dinamita Dinamita Pou E ele, ó Aí nesse meio tempo Tá lá A Joyce Mais o Mais o More Com o Yuri E o Yuri tá assim Eu vou ligar lá pro meu amigo Pra confirmar Que o namoradinho de você É o Joyce Tá de boas lá, né Porque, né A gente precisa de confirmação E eu assim Graças a Deus Porque o cara fugiu Então não precisa pagar dinheiro Aí nisso O Yuri O Satayuri Ele Na verdade Ele traiu todo mundo Que ele dopou A Joyce Mais o More Ligou lá pro Soldadinho Falei Entreguei vocês Mesmo Porque eu ganho mais dinheiro Com isso Eu já tenho uns 40 mil Que eu vou ganhar mais um trocado Entregando todo mundo Eu estou rico Meu amigo Entregou todo mundo Aí nisso Lá Na Rússia Que que pega O soldado é preso Porque ele é corrupto E o Onde o O Hopper Tava preso Que aí nisso Depois Na hora que chega lá Nesse lugar Onde ele pega tudo E tal Eu estou assim O Yuri contrabandista Isso ali faz tudo Parte do plano Então Ele tá ali É por causa do plano Então tá seguindo os planos Aí chegou lá Os soldados Pegaram o Hopper Então assim Puta que pariu Sabe Eu odeio o Yuri Odeio ele Com todas as minhas forças Aí nisso A Joyce Tá lá Desmaiada No chão Tanto que eu pensei Que o Murray Ele tava fingindo Que tava desmaiado Que eu não lembro De ver ele tomando café Que tá lá Deitada assim No sofá Aí o Yuri Chega pra conversar Com a Joyce Falando Entreguei vocês Tá bom E é isso aí É o que tá tendo Aí nisso Esperando o Murray Aparecer atrás dele Tá Na cabeça dele Eu fiquei esperando isso Gente Não aconteceu Mas os outros dois Foram presos O Hopper E o soldado lá É Antony O nome dele Não lembro O soldadinho O Enzo Foi preso Né Porque o Yuri Entregou todo mundo Filho de um Yuri Aí nisso Te contar Menina O que que pega A gente volta lá Pra Hawkins Que a gente tem Dois arcos lá Que é a Nancy Mais a Robin Que elas vão lá Visitar o Victor Né Aí o Victor Ela dá um Tomé lá Né Dá uma despistada Consegue entrar Pra conversar com o Victor Alguém ligou o som Vou ter que falar Mais alto Pra abafar o som Do vizinho Que ele ligou Aí nisso Elas conseguem Entrar lá E conversam com o Victor Fala aí Victor A gente não é repórter Meu filho A nossa amiga Tá correndo risco De vida Igual a sua família Correu Só que a sua morreu A gente tá querendo salvar A nossa amiga Ajuda nós aqui Meu irmão Aí ele conta A história dele Da casa Da Amazon Toda aquela historinha Dele ali Já tinha sido divulgada Pela Netflix Há um tempo atrás Vocês lembram? Eu assisti quando divulgou Já nem tava lembrando O que tinha acontecido Nessa historinha Mas foi bom Porque eu pensei Que eu ia ter que assistir Essa historinha Depois que o episódio Acabasse Mas não A historinha tá No episódio Perfeita Aí ele conta a história Né De como a família dele Morreu E como ele conseguiu Sobreviver Aquilo tudo Né Enquanto ele tava lá Né Hipnotizado Lá Que ele ia morrer Ele ia ser o próximo Ele escutou a voz De um anjo Que ele fala Só que é o que? É a música E antes disso O psicólogo lá Falou assim Olha A gente trabalha Com músicas Porque música Pode atingir Um certo ponto Do cérebro Da pessoa Que outras coisas Não consegue atingir Então a música É a chave Pra atingir Essas pessoas Aí nesse elas ligaram Aí elas Descobriram A verdade delas Né Que elas Tudo bom de falsa Que elas não trabalham Nada disso Elas só foram lá E ele chamar a polícia Aquela coisa toda Aí no caminho Pra elas ir embora Escoltadas É claro Aí uma conversa Com a outra Olha a música Ele falou Que escutou A voz de um anjo Começou a cantarolar A música lá Da moça Que eu esqueci o nome Aí ela fala Nossa Então a voz do anjo É a voz da cantora Aí a outra vai e fala Assim Então é a música Que é a chave Aí as duas falam Assim A gente precisa picar o pé A gente consegue Correr até o carro Aí elas falam Assim Eu tenho uma péssima Coordenação motora Eu compartilho desse sentimento Que eu também sou Tenho péssima coordenação Aí as duas começam a correr Fogem Aí nisso a gente vai Pro outro arco Que é o arco Que é a sede Sede não Sede é a atriz A Max Faz as cartinhas Se despedindo De todo mundo E pede pra ir lá Não sei aonde Com os meninos Ameaça o Steve Aí eles vão Ela sai passando Em alguns lugares Pra poder se despedir Da galera Ela vai na casa dela Deixa umas cartinhas Aí ela vai no túmulo do Billy É nesse túmulo Que o trem acontece Porque ela chega No túmulo do Billy Aí nisso ela começa A ler a carta Pro Billy Tudo aquilo Que ela queria Falar pro Billy Só que ela nunca Teve a oportunidade Aí ela começa A falar pro Billy Ali E no meio disso tudo O que que acontece Ela é Hipnotizada Ali Cantada Sei lá Que merda É aquela Aí ela vai lá Pro reino do Vecta Aí o Vecta Começa a falar com ela Em forma do Billy Que o Billy Apareceu ali Pra ruinar a nossa vida Aí ele chega lá Fala com ela E aquela coisa toda Aí nisso Meu povo O Vecta Vira pra ela E fala assim Minha filha Chegou sua vez Vai morrer Ela fala Hoje não Satanás E corre dele E ele correndo Atrás dela Bem linda E ela correndo Desesperada E ele ó Vou te pegar Vou te pegar E ela correndo Aí nisso Os meninos lá Ligando pra Nancy Ligando pra Nancy Falando Nossa minha filha Atende essa porra Desse trem Aí a Nancy Na hora que a Nancy Chega no carro Fugindo lá Da polícia Aí ela atende o telefone Pois não Posso te ajudar Aí ele fala Nossa minha filha Descobri alguma coisa Ela fala Música É música Aí o Dusty pega O walkie talkie Da menina Corre pra lá E pergunta O Samuel O Lucas Fala Lucas qual é a música Favorita dela Precisamos da música Aí coloca a musiquinha Favorita dela No ouvidinho dela Aí nisso Ela tá lá Pau quebrando Lá no mundo divertido E o bicho pegando Ela Amarrada Ela lá Assim Num negócio Falando Você vai morrer E ela fala Pelo amor de Deus Não Aí nisso Ela começa a escutar A música E lá na frente Ela vê a cena Do corpinho dela Os meninos Tentando acordar ela Aquela coisa toda E nisso Acontece uma cena Muito bonitinha Que é ela Lembrando dos momentos Com os amigos dela Aí o bicho O Vecta Põe a mão Assim nela Aí lá fora Ela já começa a levitar Aí o puta Que pariu Ela vai morrer E ela lá Chorando E lembrando Dos momentos E eles tão novinhos Lá assim Brincando Aquela coisa fofa Aí nisso Ela arranca Um pedaço Da garganta Dele fora E ó Corre E eu Igual ao futebol Eu fico Corre Corre Vem Os vizinhos Deve estar achando Que eu tô doida E eu gritando Corre, corre, corre E ela correndo E cai um carro E cai uma pedra Cai um não sei o mais o que Cai um não sei o outro E ela correndo E eu gritando Corre, corre, corre Vai minha filha Corre E ela cai E eu levanta Corre E ela corre Mais um pouco E um trem quase atingi ela E eu corre, corre E ela lá correndo Correndo, correndo E consegue Atravessar Na hora que apaga A tela A tela fica preta Eu pronto Acabou o episódio Eu não mereço isso Aí nisso Entra de novo Naquela coisa Se fosse semanal Ia ser perfeito Imagina o final desse episódio A gente Tendo que esperar Uma semana Pra estudo Tanto de coisa Que a gente poderia Comentar na internet Essa teoria Louca Que ia surgir Aí eu amo Esse processo De teoria doida Aí nisso Ela volta Pro corpito dela E os meninos Abraçam ela Fala Que bom que você voltou E ela lá Tô aqui Tô aqui Tô aqui E fecha Uma cena muito bonitinha De longe Eles lá Só a sombrinha Dele Porque o dia Estava acabando E eles abraçadinho Com ela E ela tá Tô aqui Tô aqui Eles não vão embora Ela Tô aqui Tô aqui Aí é muito fofo Seide Perfeita Seide Brilhou Nesse episódio Esse episódio É da Seide Ok Seide Te amo Mulher Outra Uma perguntinha Aqui Cadê a Amy Whitney Cadê a Vicky Cadê os sapatões Hã Que homofobia É essa Que eu tô esperando O casal de sapatão Acontecer até agora Nada Hã E o que que tem Naquela pintura Do Will Que ele carrega Pra cima e pra baixo Gente O que que tem naquilo O Will está Ou não apaixonado Pelo Mike O Will é Homem sexual Não sei Vamos aguardar Os próximos capítulos Porque na minha opinião Ele é Mas assim Não sei Pra onde foi A menina Eleven Que ela não apareceu Nesse episódio Se bobear Esse é o primeiro episódio Da série Que a Eleven não aparece Ou eu tô ficando doida Não sei Possivelmente Mas assim Gente Perfeito esse episódio Tá Deixa eu correr Pra mim Assistir o próximo episódio E a gente volta Pra comentar Mais um pouco Tá bom Então assim Gente Se inscreve no canal Curte o vídeo Me siga nas redes sociais Todas as Patrícia E ajuda O crescimento do canal Aqui com os links Na descrição Ou pelo botão Valeu Até o próximo episódio Beijão Tchau Gente Tchau 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 Tchau